Flávio Dutra assume coordenação de conteúdos da RDC-TV. Flávio Dutra é o novo consultor de conteúdos da RDC-TV. A parceria surgiu com o objetivo de ser um braço paralelo da análise de todo o conteúdo disponibilizado pela emissora. Segundo o jornalista, a expectativa é de voltar ao mercado em um projeto inovador devido ao grande potencial que o canal tem com programação totalmente local. Abre aspas, recebi um telefonema se toparia conversar. Em apenas uma reunião com as lideranças do projeto, acertamos como poderia ser a minha contribuição. Afirmou em conversa com a equipe do coletiva.net. Um site muito bom, vamos lá e lê as reportagens que são muito boas. Flávio entra na empresa para somar com a equipe que já produz o conteúdo da emissora. Posso contribuir para definir melhor o perfil da programação, trazendo um olhar de fora para analisar o que pode ser melhorado e importante e definir qual público a ser buscado e como fazê-lo. Ele explicou aí, fechado, ele explicou. Flávio é formado em comunicação social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, com especialização em jornalismo empresarial e comunicação digital. Em mais de 40 anos de carreira, atuou nos principais jornais e veículos eletrônicos do Rio Grande do Sul. Em campanhas políticas, coordenou a cobertura jornalística nacional e internacionais, especialmente na área esportiva. O comunicador presidiu a Fundação Cultura Piratini, que é a TVE e a FM Cultura. Foi secretário de comunicação do governo do estado da Prefeitura de Porto Alegre, superintendente de comunicação e cultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e assessor no Senado. Ele é autor dos livros Crônicas da Mesa ao Lado, A Maldição de Eros e Outras Histórias. Quando eu fiz 66, e agora já posso revelar, integrou as coletâneas 10 miolados. 10 miolados, agora entendi. Eu tinha lido aqui 10 miolados, mas 10 miolados. Agora é trocadilhozinho. Gostei, gostei. Parabéns aí pela criatividade. Abre aspas. Todos por um, Clônicas para Ler com Calma, e foi com o autor, com o Idaiá de Ulenberg, o dueto 2 é sempre melhor. Participou da confraria 1523, uma história de parceria e bom humor, e o G.E. Tupi, Sonhos de Guri e Outras Histórias de Petrópolis, e de Entre um Gold e Outro, Conversas de Boteco. Porra, ele escreveu bastante livro. Parabéns aí, viu? Parabéns, baita profissional. Aí o currículo dele é muito bom, ó. Parabéns pela ITC, pela contratação, viu? Baita contratação. Flávia é membro do Conselho Deliberativo da Associação Rio Grandense de Imprensa, ARI, e assessor da diretoria de membro do Conselho Deliberativo da Associação de Cronistas Esportivos Gaúcho, ASEGI. Ele também publica uma coluna semanal no portal coletiva.net. Baita currículo, parabéns, viu? Parabéns pela ITC, pela contratação. Contratação de peso aí, na área de conteúdo, viu? Fiquei espantado com o currículo dele. Parabéns, parabéns. As informações são do coletiva.net. E você também pode ler e assistir nas redes sociais, arroba Fala Mais Online.